Imagine a segunda situação, você está dormindo tranquilo na par de Jeová e acorda do nada no meio de uma briga, se liga nesse vídeo, dois caras começaram a brigar, um jogou, outro agarrou as pernas, levantou, outro tentou uma guilhotina ali, papo vai, papo vem, caiu em cima do... Olha isso, e nisso tinha um mendigo ali dormindo, do nada, o mendigo acordou no meio da briga, mano, e o mendigo sem entender nada, o que é isso aqui, gente, está me pegando aqui, olha isso, mas o mendigo não sabia nem o que estava acontecendo, ó, Jeová, E aí